Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa quinta reunião pública extraordinária da diretoria. Temos coro de quatro diretores, portanto, há aito a deliberar. Temos três itens na pauta de hoje. Solicito o secretário que chama o primeiro item da pauta. Item 1, processo Arquiteto de 1521-78-2014-94. E a justiça Arfa Renal de 2014 da Eletropaulo Metropolitana Entre a Cidade de São Paulo, a partir de 4 de julho de 2014. Diretor-relator, doutor André Pepitone, informa que há pedido de sustentação oral. A Eletropaulo é concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica e atende 6,7 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo de energia representa uma receita da ordem de 9,6 bilhões anuais para a empresa. A resolução homologatória 1317, de 2 de julho de 2012, homologou o resultado da terceira revisão tarifária e fixou as tarifas de uso de distribuição e a tarifa de energia. Inconformado, em 17 de julho de 2012, a Eletropaulo interpôs pedido de reconsideração da decisão contida na resolução 1317, mediante a qual solicitou reconsiderar parcialmente as glosas efetuadas na base de remuneração regulatória decorrente da fiscalização de base de remuneração, bem como rever os percentuais de CA apurados para a concessionária na fiscalização do ativo imobilizado de serviço. A concessionária também preitiou a revisão da trajetória regulatória na terceira revisão tarifária periódica. E por meio da resolução homologatória 1563, de 2013, foi homologado o último reajuste tarifário da Eletropaulo. O reposicionamento do tarifário representou, em média, a variação anual de 1,10%, sendo 9,73% relativa a cálculo econômico e menos 8,63% a financeiro. E na 48ª reunião pública ordinária, realizada em 17 de dezembro de 2013, por intermédio do despacho 4.258, a diretoria da Anel decidiu sobre todos os assuntos abordados no pedido de reconsideração relativa à base de remuneração da concessionária e sobreestou a análise do pleito no que diz respeito às perdas não técnicas. E na mesma data, então, usarou-se o despacho 4.259. Em 4 de junho de 2014, a diretoria distribuidora por meio da carta 17 encaminhou à Anel a proposta de reajuste tarifário anual de 16,69%, referente ao cálculo econômico e financeiro. Em 25 de junho, a SRE emitiu a nota técnica 219, na qual analisou o índice de reajuste tarifário anual médio da Eletropaulo. Na 23ª reunião pública ordinária, realizada em 1º de julho, a diretoria da Anel negou o provimento ao pedido de reconsideração da concessionária em face à regulação homologatória 1.317, referente às perdas não técnicas. E na mesma reunião, a diretoria, mediante o despacho 2.176, negou o provimento de pedido de reconsideração interposto pelo Eletropaulo contra o despacho 4.259, e determinou a restituição aos consumidores de R$ 626 milhões, aproximadamente, a ser atualizado pelo EGPM a partir de 1º de dezembro de 2013, mediante sua inclusão em percentual a ser oportunamente analisado e decidido como componente financeiro negativo até os próximos 4 processos tarifários, considerando reajuste e revisões da distribuidora. Em 2 de julho, a SRG encaminhou nova previsão de preços de PLD à SRE, com base na carta do ONS de 1º de julho. E na mesma data, a SRE emitiu a nota técnica 224, na qual opinou pela alteração do índice de reajuste tarifário anual médio calculado pela nota técnica 219-2014. Procuradoria-Geral Danel conheceu da minuta de redução homologatória referendou ao relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. André Luiz Gomes da Silva, representante da Eletropaulo. Bom, bom dia. É rápida a sustentação, já é conhecida inclusive. A alteração do PLD chegou para a gente ontem, então a gente não consegue criticar ainda, pode ser que eventualmente possa ter algum outro ajuste, mas aí fica para o próximo reajuste tarifário ou com a CVA, enfim. O ponto que a gente queria colocar aqui, é o ponto que foi colocado na reunião de terça-feira a respeito do componente financeiro do despacho 2176 que foi publicado ontem. Então só reforçando o impacto que isso causa na companhia, a partir do pressuposto que será um quarto de componente financeiro, 25%, a gente está falando em 24% da remuneração regulatória da companhia, e 31% da depreciação num cenário de forte exposição financeira das distribuidoras e com a, logo após a redução de EBITDA, após o terceiro ciclo. Eu estou colocando esse ponto que realmente nas planilhas disponibilizadas até o momento a gente ainda não tem conhecimento do percentual. Então só para ressaltar então que esses 25% causam um impacto significativo na gestão econômica e financeira da companhia. Era só isso. Procuradoria Trata-se aqui de reajuste tarifário da Eletropaulo Aqui o fundamento jurídico, e aqui vale também por o item 2 da CELTINS, está no artigo 29, inciso 5, da lei 8987, no artigo 3º, inciso 18, da lei 9.427, e na cláusula 7 dos contratos de concessão. A Procuradoria, em ambos os casos, também examinou as minutos de resolução homologatória sobre aspectos de legalidade. Em relação especificamente ao caso da Eletropaulo, havia uma decisão exalada em mandato de segurança, atribuindo efeito expensivo ao pedido de reconsideração da Eletropaulo em face do despacho 4259 de 2013, e essa liminar tinha efeito só até o julgamento do pedido de reconsideração. O pedido foi julgado na terça-feira, publicado ontem, e ontem mesmo a Procuradoria peticionou em juízo informando a conclusão do julgamento do pedido de reconsideração em face do despacho 4259, portanto a Procuradoria entende que essa liminar esgotou o seu objeto. E com essas considerações a Procuradoria entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. O IRT a ser aplicado às tarifas da Eletropaulo, a partir de 4 de julho de 2014, é de 9,06%, dos quais 12,04% corresponde a cálculo econômico e menos 2,99% aos componentes financeiros a serem pagos ao longo dos próximos 12 meses. Aos considerarem os valores atualmente praticados pela concessionária, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da Eletropaulo será de 18,66%. E a tabela 1 ilustra, seria de 19%, será de 19,93% para alta tensão e 18,06% para baixa tensão. A diferença entre o reajuste médio calculado de 9,06% e o efeito médio a ser percebido pelos consumidores, de 18,66%, deve ser a retirada dos financeiros do processo tarifário anterior. O processo tarifário anterior tinha um percentual elevado de financeiros. Fatores principais do reajuste. O percentual médio RT econômico foi de 12,04%, dos quais 10,45% dizem respeito à variação da parcela A, e 1,60% diz respeito à variação da parcela B. A tabela 2 apresenta os principais índices que conduziram ao reajuste. Então, no que diz respeito à parcela A, nós temos 10,45%, composto da seguinte forma, 1,61% encargo setorial, 2,21% custo com transporte, custo com fio, e 6,63% custo com compra de energia. E no que diz respeito ao encargo setorial, eu destaco aqui a componente CDE, que no caso da Eletropaulo, representa um valor de 0,90%. No que diz respeito à parcela B, esta responde por 1,60%, que associado à parcela A, temos então reajuste tarifário anual de 12,04%. Sobre os financeiros, tem um total de componente financeiro de menos 2,99%, e o reajuste tarifário com o financeiro, portanto, alcança o patamar de 9,06%, sendo que teve uma retirada de financeiro elevada, como comentei, no patamar de 9,60%. Então, o reajuste associado à retirada de financeiro conduz a um efeito médio de 18,66%. O que diz respeito à parcela A, temos que o valor total dos encargos setoriais resultou em um aumento de 20,27%, em comparação com os encargos setoriais do processo passado, e isso faz com que tenha uma representatividade na tarifa de 1,61%. Destaca-se aqui, como já mencionei, a CDE correspondendo a 0,90%, que foi o de maior elevação. O custo da transmissão teve variação de 40% em relação ao processo anterior, aproximadamente, e isso contribuiu com um impacto de 2,21%, e decorre principalmente dos novos custos com rede básica e Itaipu. Segundo a nota técnica 188, os principais motivos de conduzir o aumento são a inflação média da transmissão de 7,039, os custos associados ao crescimento de rede ocorrido no ciclo 13,14, bem como previsto para ocorrer no ciclo 14,15, a arrecadação de valores referentes ao impacto das transmissoras devido à obrigação no repasse de encargos setoriais, sobretudo CCC, CDE e Proinfa, a Eletrobras, e também a correção da forma que autoriza a inclusão dos valores referentes a PIS e COFINS de algumas transmissoras em ciclo anteriores. Sobre a questão da energia, nós temos que o mix de compra de energia variou 11,33% em relação ao processo anterior, contribuindo para um aumento tarifário de 6,63, principalmente em razão do aumento expressivo do montante de CCAR de energia nova, cuja tarifa média é superior à taxa do mix da distribuidora. Na tabela 3, a gente traz essa análise, o mix da Eletropaulo, que era de R$ 133,51 por MWh, passa a ser de R$ 148,64. E destacamos aqui no que diz respeito a preço, a questão da energia nova, que passa de R$ 215 para R$ 230, os contratos que em volume aumentaram 16,99% em relação ao processo anterior. Cabe chamar a atenção aqui a energia nuclear de Angra, valorada R$ 156,79. Nós temos a energia das usinas de madeira, valorada R$ 110,60, e a de Belo Monte, dois projetos hidráulicos estruturantes, a R$ 99,57. Aqui eu chamo para mais uma vez uma reflexão, usina hidráulica, projeto estruturante, temos aqui R$ 110,99. Usina nuclear, R$ 156,00, e a energia nova, oriunda de térmica, R$ 230,00. Essa é uma reflexão que eu faço questão de toda vez enfatizar, até para suportar a discussão dos formadores de política pública e da sociedade brasileira no que diz respeito à construção de hidrelétrica e construção de hidrelétrica com reservatório. A importância dessa fonte, do recurso natural que o país tem, e ela reflete diretamente na tarifa do consumidor. Em última instância, a construção da hidrelétrica, de uma usina hidrelétrica de grande porte, e hoje, sobretudo, a localização dela é na região amazônica, tendo em vista que todo o potencial do país em outras regiões está praticamente explorado, leva, em última instância, ao preço da energia para o consumidor. E aqui nós podemos ver que tem grande atratividade econômica, quando comparada com a fonte nuclear e quando comparada com as fontes térmicas. Parcela B, nós temos que é um processo de reajuste tarifário, então vamos corrigir a atualização da parcela B pelo IGPM abatida do fator X. Então, a variação do IGPM nesse período de um ano, junho de 13, aqui deve ser de tal ou contrário, é julho de 13 a junho de 14, variação de 7,21%, e vai ser subtraído de um fator X de 1,03. E o fator X é calculado como G é público e notório, componente PD e componente T, estabelecido na revisão tarifária, que foi em 2012, então foi de 1,03%, e para ele ter alcançado o valor de 1,03, igual ao valor da revisão, significa que o componente Q foi valorado em zero, tendo em vista que a qualidade do serviço eletropólogo nem melhorou, nem piorou, então se manteve constante, então o sinal econômico é neutro. E de fato é o que se verifica, o componente Q calculado no reajuste, contemplando o desempenho relativo à distribuidora, foi de zero, pela redução média dos indicadores de 3,97%, inferior ao valor de 5, ao qual o componente Q se torna, então, diferente de zero. Dessa maneira, para atualizar a parcela B, adotou-se a variação do IGPM, subtertaída do fator X de 1,03, o que conduz a um fator de atualização de 6,18%. Nós temos os gráficos, senhores diretores, chamem a atenção para o gráfico 2, que é a composição da receita com tributos, então nós temos o custo da energia da distribuidora de 46,1%, custo da transmissão de 5,2%, custo de distribuição de 18,7%, encargos setoriais 6,5% e os tributos 23,4%, superior, inclusive, à parcela da distribuição. O componente financeiro destaca-se aqui o efeito do espaço 4.259, que determinou a restituição dos consumidores da devolução dos 626 milhões de reais. O mesmo espaço determinou que a restituição deve ser realizada em até 4 processos tarifários. No reajuste tarifário de 2014 está sendo considerado, então, aqui é uma informação importante, 50% desse valor, atualizado até 1º de julho, perfazendo o valor de 325 milhões de reais a serem restituídos aos consumidores, cujo impacto foi negativo de 3,30%. A conta de compensação da variação dos valores da parcela A, correspondente à energia, foi considerado o componente financeiro no valor de 349 milhões, já atualizado. O ajuste financeiro relativo à postergação da revisão tarifária de 2011, conforme estabelecido na resolução 1317, o ajuste financeiro relativo ao adiamento do cálculo da revisão tarifária periódica de 2011, corresponde aos efeitos tarifários retroativos a 4 de julho de 2012, será considerado como componente financeiro, e a resolução logatória 1563-2013 estabeleceu o saldo remandecente do ajuste em 366 milhões aproximadamente, de julho de 2013, e o valor atualizado até julho de 2014 pela Selic alcança 402 milhões, cujo impacto no índice é de menos 4,08. Isso devido à revisão ter sido atrasada, então agora está sendo devolvido o recurso ao consumidor, o que impacta reduzindo 4,08 o processo tarifário. Associado aos 3,30 da devolução dos cabos, nós já estamos com um patamar de mais de 7%. E o efeito do despacho 4.258, que é o pedido de reconsideração em face de resolução logatória 1317. Esse despacho estabeleceu novos valores para a base de remuneração, foi feito um ajuste, que o incremento já corrigido alcança 100 milhões de reais, e tem um impacto de 1,02%. Isso foi a análise do recurso, então, que fizemos em dezembro. E a tabela 4 consolida os valores com os componentes financeiros. Então aqui a gente lista todos, a questão do ajuste, do recalculo, da revisão, de menos 4,08, e cargos setoriais, e essa composição faz com que o total seja de menos 2,99. A SRE destacou que, mesmo com o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da eletropaulo de 18,63, a tarifa B1 residencial, nos últimos anos, evoluiu significativamente abaixo da variação do IGPM e do IPCA. Peço que projete o gráfico 3. Então, após a aplicação do índice do processo tarifário atual de 2014, a tarifa do B1 residencial será de R$ 281,17. Essa tarifa, ela praticamente, ela volta ao que era pago pelo consumidor da eletropaulo em julho de 2009, que era R$ 293,49. Depois, nós tivemos o processo de revisão tarifária, a revisão tarifária extraordinária, que reduziu significativamente a tarifa por patamar de 238, e com essa elevação, a alcação de 281, e conforme pode ser visto, é o patamar que era pago pelo consumidor da área de concessão da eletropaulo no ano de 2009, mais ou menos um pouco abaixo, e esse valor é bem abaixo dos índices inflacionários, quando comparado de 2007 a 2014. A tabela 5 apresenta-se as diferenças entre o calculado pelo pleito eletropaulo de 1656 e o calculado pelo anel de 906. A principal diferença, senhores diretores, ela reside no cálculo no que diz respeito à despesa com a compra de energia, em especial com a previsão de preço dos contratos por disponibilidade, o que gerou diferença de preço do CCAR de R$ 271,09, contra R$ 197,48, respectivamente entre a estimativa da empresa e a da SRE. Então a estimativa de valoração era de R$ 231,00, e de acordo com as novas projeções do INS, adotou-se o valor de R$ 197,48. A diferença dessa despesa foi da ordem de R$ 460,00 milhões no processo tarifário. Então daí a principal discrepância, se pode atribuir a principal discrepância entre o pleito da empresa e o cálculo da área técnica da ANEL, a valoração dessa energia. A empresa considerou R$ 261,09 e a gente está praticando R$ 197,48. Especificamente em relação à estimativa do preço do 12º leilão de energia nova, de R$ 108,14, a Eletropaula argumentou que não pagará apenas esse valor pela energia associada ao leilão, mas algo em torno de R$ 336,13, porque duas usinas, que é o T-Amaranhão 3 e a Baixada Fluminense, não estariam plenamente disponíveis, o que levaria a empresa a comprar energia no curto prazo, a um preço muito superior ao do contrato leilão. Essa exposição contratual seria ocasionada por possível aceite da ANEL da solicitação da UT Maranhão, de excludente responsabilidade pelo atraso na entrada em operação comercial, o que deslocaria o seu início de suprimento para janeiro de 2015. A matéria ainda está em análise no colegiado. A resolução normativa 595, 17 de dezembro de 2013, que estabelece as condições para a contratação de energia elétrica em caso de atraso de início de operação comercial de unidade geradora, no entanto, define que se aplica ao comprador o preço de repasse definido conforme critério no artigo 2º da resolução até a decisão final no âmbito administrativo quanto ao enquadramento em qualquer uma das hipostas escolhendo de responsabilidade. Não há decisão administrativa final quanto ao pedido ao T-Amaranhão. Assim, o agente comprador deverá observar no pagamento do montante de energia elétrica em atraso o menor valor entre o preço que seria suportado pelo comprador no mês do caso do empreendimento estivesse em operação e o valor médio mensal do PLD do submercado de entrega da energia e o preço do contrato de compra de energia elétrica adquirido pelo agente vendedor para recompor o laço. Diante dos critérios elencados no artigo 2º da 595 de 2013, a Eletropaulo deverá pagar o valor do custo de geração do T-Amaranhão 3 caso estivesse em operação nesse contexto de elevado PLD. Outra diferença importante diz respeito aos custos da rede básica cujo valor da NEL foi em torno de R$ 150 milhões superior devido principalmente às diferenças das tarifas atualizadas. A concessionária se baseou em estimativas por não conhecer no momento do cálculo das tarifas do ciclo agora que se inicia de 1º de julho de 2014 a 30 de junho de 2015. E a concessionária também considerou em seu cálculo o eventual deferimento do pedido de reconsideração da resolução nº 1.317 no que tange à trajetória de perdas. Na reunião da diretoria de 1º de julho, o entanto a diretoria decidiu por não conceder provimento ao pedido de reconsideração. Diferença bastante relevante decorre do despacho 4.259 que passou a ter efeito prático a partir do despacho 2.176 que não deu provimento ao pedido de reconsideração contra o 1º despacho. Adicionalmente, embora em menor valor, apontam-se também diferenças entre o pleito e o valor calculado para apuração da taxa de fiscalização em cargo de conexão nas dítulos e alguns componentes financeiros. Sobre a subvenção, desconto tarifário é o consagrado desconto para a implementação de política pública e diante da nova metodologia ela é repassada para a CDE e cabe assim ser repassado o valor mensal pela Eletrobras, a Eletropaulo em relação à competência de julho de 2014 a junho de 2015 de R$ 9.402.816,19. Esse valor já contempla o ajuste e a diferença entre o valor previsto e realizado também no período anterior. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48500-2178-2014-94 voto pela emissão de resolução obligatória com uma minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual da Eletropaulo de 9,06% que vai vigorar a partir de amanhã, 4 de julho e que conduz a um efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 18,66% sendo R$ 19,93 para o alto a tensão e R$ 18,06 para o baixo a tensão fixar a tarifa fio e energia e estabelecer o valor da receita anual referente às DITs e aprovar para cálculo do atual reajuste tarifário a previsão anual do encargo de serviço de sistema e de energia de reserva homologar o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado a Eletrobras e a Eletropaulo de Mola Custela e o desconto retirado de estrutura tarifária de julho de 2014 a julho de 2015 de R$ 9.402.816,19 e voto também por já considerar no atual processo tarifário a devolução de 50% do valor do que diz respeito à questão dos cabos em discussão Bem, só reforçando alguns destaques que o próprio doutor André já fez começando pelo item 21 por favor, projeta aquele quadro que o doutor André já comentou da energia quer dizer, se notar aqui que no caso da Eletropaulo não está entre as que teve uma grande variação no mix de compra de energia já deliberamos outros processos que dado o perfil dos contratos teve uma variação muito mais significativa ainda que aqui tenha tido uma variação de 11,33% que não é pequena mas comparativamente com outras empresas não é das maiores é claro que o mix da Eletropaulo ele não é muito barato e aqui dá para notar que tem um contrato bilateral que isoladamente é o que mais contribui, digamos assim para o atendimento do mercado que ainda que não seja um contrato, vamos dizer assim, barato mas ele teve a variação de acordo com a atualização da inflação e a energia existente por exemplo de outras que teve uma grande variação sabemos em função dos leilões que foram realizados o A1 no final do ano passado e o A0 agora em abril de 2014 que aí sim teve uma variação muito significativa no caso existente por quantidade 47% é bastante significativa e a pura disponibilidade que nem tinha esse contrato antes que é um preço muito alto então isso de uma maneira contribui de maneira importante para essa variação como o doutor André destacou a energia nova existente já era muito cara continua alta mas a variação em si não foi tão significativa até porque foram acrescentados pouca energia já num patamar alto também exemplo do contrato bilateral também merece destaque os quadros os gráficos do item 24 que o doutor André também destacou mas aqui importa também ressaltar que o custo da energia isso nós temos observado nas diversas empresas tem assumido uma proporção muito grande em relação ao preço final da energia passado recente eu lembro que isso aqui girava em torno de um terço se a gente olhar o gráfico com tributos e aqui ela já assume uma proporção de 46% então gradativamente o valor da energia pelas razões já comentadas tem assumido uma proporção maior e com isso em alguma medida contraindo a parcela B que é uma das razões que do comentário do doutor André na sustentação oral representada da Eletropaulo com o que eu concordo André mas aí eu acho que são soluções distintas concordo que a Eletropaulo é exemplo de outras distribuidoras tem de fato passado por desafio em termos do equilíbrio do fluxo de caixa porque tem realmente o custo de energia que tem situado um patamar muito alto e um certo descasamento com o que está contemplado na tarifa mas essa é uma outra solução que eu acho que não é via o processo tarifário e vocês sabem que até o mês de abril que foi liquidado em junho houve a solução para para resolver essa cobertura do valor que não está na tarifa e claro que sabem também que tanto a ANEL como o governo federal de modo geral estamos empenhados e o nosso compromisso de que essa solução vai seguir quer dizer na verdade há uma disposição da ANEL e do governo federal de seguir buscando uma solução para a cobertura desse custo de energia essa situação conjuntural que não está a parte que não está na tarifa portanto aqui se aplica a preocupação do próprio caso da Maranhão 3 claro que se está contratada e eventualmente essa energia não não for reconhecido vamos dizer assim o direito da do gerador de não entregar exemplo de Santo Antônio em geral isso caracteriza uma exposição involuntária e o que não está na tarifa virá a solução por intermédio desse mecanismo então acho que não é porque está contratado não podemos reconhecer na tarifa eu entendo como coloca o doutor André Pepitone e por último essa questão que também destacou o relator que é o gráfico do item 27 quer dizer a gente claro que está aqui discutindo o IRT de 2014 importa claro o movimento tarifar nesse ano mas importa também muito olhar o filme olhar como tem se comportado a tarifa no caso da Eletropaulo quer dizer a tarifa que está hoje sendo analisada e será aprovada ela está num patamar abaixo da tarifa que estava em julho de 2009 e pouco acima do que estava há sete anos atrás em 2007 então é um nível tarifário certamente a Eletropaulo está entre as tarifas mais baixas e a trajetória da tarifa está muito abaixo da trajetória tanto do IGPM quanto do IPCE como mostra aí o gráfico então acho que são comentários importantes então essa por último essa questão da devolução do valor da dessa que foi objeto da deliberação da diretoria na última reunião é claro que não desconhecemos de novo o desafio da distribuidora na gestão do seu fluxo de caixa mas vamos buscar a solução para suportar isso que não está na tarifa na solução que eu já comentei e como tem de fato pelo reconhecimento que foi feito aqui pela decisão que foi tomada pela ANEL a necessidade de corrigir essa distorção de devolver esse valor então aqui estamos alocando metade do valor como foi a decisão de até quatro ciclos optamos por aqui a metade do valor ser devolvido nesse processo tarifário acho que é isso então em votação eu voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da eletropó distribuição de energia de 9,06 a vigorar a partir de 4 de julho de 2014 o que importa é que conduza um efeito médio a ser percebido pelos consumidores então o efeito que será percebido pelo consumidor de 18,66% sendo 19,93% para os consumidores conectados em alta tensão e 18,06% para os consumidores conectados em baixa tensão fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e tarifa de energia elétrica estabelecer o valor da receita anual referente a instalação de transmissão classificadas como DITS de uso exclusivo e também aprovar para cálculo do atual reajuste tarifário a previsão anual dos encargos de serviços de sistema e energia de reserva e homologar o valor mensal dos recursos da CDS repassado pela Eletrobras a Eletropaulo de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária de julho de 2014 a junho de 2015 no valor de R$ 9.402.816 próximo item de R$ 9.402.816